Eu entrei em Odonto, e aí eu lembro que eu fui conversar na época, pô, na época tinha o dentista da família, né? Sim. E o nosso dentista era um cara chefe de cadeira na Rússia, um cara top pica. E eu fui conversar com ele, falei, pá, não sei o que, como é, não sabe ter saco de você ficar sentado no consultório o dia inteiro, vendo boca aberta? Falei, caralho, é verdade, né, meu? Eu sou mais o já custou, né, meu? Eu ia fazer Odonto porque... Já custei. Eu sou mais, pô, né? E aí eu falei, não, cara, eu vou fazer Biologia. E prestei também, eu prestei meio junta, e entrei também em Biologia, e aí fui fazer Biologia. Mas você curtiu o curso? Pra cacete. Olha, 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 cara, isso aí que é legal. Meu negócio da rádio, eu fui muito sem querer, velho, muito. Eu tava acabando de fazer um estágio que eu fazia na USP, no Oceanográfico, e eu tava amando aquilo. E eu fazia estágio sobre camarão. E o cara que, que o meu professor lá, doutor, nunca esqueço o nome dele, doutor, Ivai Motonaga. Tinha uns puta ali. Vocês dois lembram dos professores, eu não consigo lembrar. Fudido. O professor Pelé, cara. Que ruim. Zagalo. Professor Mário Jorge. Que ruim, é. E aí, cara, eu lembro que uma vez eu tava lá, a gente no laboratório, a gente foi embora junto, cara. Vambora, vambora, fechamos o laboratório. Eu lembro que eu tinha um golzinho BX, que era uma porcaria. Mas já tinha uma caranguinha. Não, mas já tinha uma caranguinha. Uma caranguinha. E aí nós fomos embora pro estacionamento, e eu, puta, eu pagava um puta pau pra ele. Quantos anos, Bola? Eu tinha uns... Eu tinha uns 21, por aí, 20, por aí, irmão. Molecão. Molecão, é. E aí a gente foi embora, tal. E ele, tchau, professor, tchau. Bicho, ele entrou num chevette podre. O professor. Eu falei, cara, esse cara... Falou esse de golzinho, você falou, opa. Pô, esse cara é o fodaça do... Olha o carro do tio, que bosta, bicho. Um chevette velho, todo. Falei, caralho, eu tô fodido. Que exemplo. Eu tomo, é. Eu tô morto, cara, mas continuei fazendo e eu ia seguir. Meu negócio era aquilo mesmo, mesmo vendo o tio todo lascado. Mas aí, cara, é o que eu falo, o rádio é um negócio tão legal, cara. É um negócio tão mágico. A hora que eu entrei em rádio, lascou, cara. Não consegui voltar. Todo mundo fala isso, né, Delício? Impressionante. A galera do rádio fala que é um... Rádio é o negócio mais legal que tem no mundo, é rádio. Eu, Bola, Marco, Bola, eu fiz... Tô 13 anos, né, na comunicação. Aham. E eu percebi uma evolução depois que eu fiz três anos de rádio. Eu falo pra todo mundo. Ah, quem fez rádio... Eu faço TV e tal. Quem fez rádio passa por qualquer coisa, irmão. Não é? Você vê, Faustão começou em rádio, Jô Soares. É impressionante. Todo susto. Impressionante. Você fez rádio, porque rádio tem que se virar, irmão. Você sabe, cacete. Você sabe, você sabe. Fiquei três anos fazendo rádio e eu percebi que quando eu ia pra TV, não sei, um lance de raciocínio, era uma parada assim, um negócio dinâmico, sabe? Tchau. 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 Tchau.